Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a temporada criomante começou e nós temos que trazer aqui dicas pra vocês meus amigos pra poder facilitar a trajetória no modo invasão, cara, e nesse vídeo aqui eu preciso trazer pra vocês uma parada que eu meio que fiz por acaso, né, por assim dizer, porque assim que o servidor voltou, depois daquele problema que ele teve, eu entrei aqui no meu modo invasão e antes mesmo de começar a jogar o primeiro mapa aqui da Colônia Tarkatânia, já tava disponível pra mim tanto o Portal de Acesso quanto a Academia Wuxi, e aí o que eu fiz, cara? Eu vim aqui no Portal de Acesso, a torre de temporada já tava liberada ali pra gente poder jogar com ela e tudo mais, e eu comecei a jogar, reparem que eu não fiz nada praticamente do invasão, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho no mapa Colônia Tarkatânia, só que olhem ali no canto superior esquerdo da minha tela, eu já tô com o boneco no level 30, e eles tinham resetado pro level 1 e tudo mais, e aí o que que eu fiz, cara? Eu comecei a jogar, porque eu queria também evoluir o Quan Chi até o seu nível de maestria máxima, que inclusive vai ter vídeo no canal muito em breve aqui mostrando tudo do boneco pra vocês, e aí eu comecei a jogar a torre aqui no level 10, a minha já tá no level 30, como vocês podem ver aqui, mas no level 10, cara, eu fui jogando, tava ganhando bastante XP, inclusive a XP desse negócio aqui tá um pouco bugada, tá? Isso aí a gente explora depois em um outro vídeo e tudo mais, aí eu tava jogando no level 10 e tudo, tô até deixando umas cenas aí passando pra vocês que eu fiz a gravação, quando eu terminei essa torre no level 10, meus amigos, vejam só a quantidade quantidade de pontos que eu acumulei ao completar essa torre, fazendo os brutales no final dos rounds e tudo mais, e o salto que o meu level deu do nível 1 até o level 21, aí dessa forma eu já ganhei muitos pontos ali de atributos pra poder colocar no Quan Chi vocês podem ver aqui ó vou até abrir aqui a tela dos pés do personagem ele já tá aqui upado no máximo, com 140 de ataque eu coloquei algumas coisinhas ali em vida e defesa pra poder aguentar a porradaria ali nessa torre de temporada e reparem que eu não tenho nenhum talismã cara, e nenhuma relíquia porque eu realmente não comecei as mesas ali entendeu? do modo invasão e aí o que que rola? porque que isso daqui é muito bom e eu recomendo vocês fazerem tá? testem aí se vai dar pra vocês realmente mudarem de nível muito rápido ao concluir nem que seja um nível dessa torre acumulando muitos pontos né finalizando as lutas com brutalites porque aí agora cara ó meu personagem eu já evoluí ele todo todos eles na verdade né até o level 30 nessa torre de temporada se eu for agora pra mesa aqui da colônia Tarkatania que eu nem comecei direito ó vou acessar aqui pra mostrar pra vocês acessei aqui a mesa eu já tinha entrado nela aqui ó eu fiz essa primeira fase aqui só como vocês podem ver tá dando como completada ali ó e aí ó a segunda fase aqui eu nem cheguei a fazer ainda e aí qual que é o pulo do gato pra gente poder agilizar o nosso trajeto aqui no modo invasão pelo menos nesses primeiros mapas né que os personagens estão no level 1 caras simplesmente eu tô no level 30 eu tô extremamente poderoso aqui com o meu Quan Chi basicamente o que eu vou ter que fazer? ó um gancho e acabou a luta é isso cara vamos lá vamos prosseguir aqui eu vou evitar fazer Brutality viu meus amigos justamente por conta dos probleminhas aí que a gente sabe que o YouTube né reclama aqui no canal pela sanguinolência e tudo mais por isso que eu dei um gancho ali sem efetuar Brutality e aí cara vamos pra próxima fase aqui do modo invasão show de bola ó novamente deixa atacar chegar lá nele pum ganchinho acabou cara a trajetória dessa maneira no modo invasão vai ser extremamente rápida porque eu já evolui o meu personagem até o level máximo o natural é o que? a gente começar o modo invasão aqui com os nossos personagens né escolher um específico no caso aqui o Quan Chi que é um personagem novo e tal e a gente ir passando as fases e ir evoluindo gradativamente mas não cara se a gente optar por começar pela torre de temporada primeiro já fazer ali o level 10 dela e tudo mais efetuar os Brutalities ali no final de cada uma das lutas como eu mostrei pra vocês no início aí a gente vai acumular pontos o suficiente muitos pontos né na torre pra poder evoluir bastante o personagem aí por que que eu tô falando pra vocês testarem isso daí tá? cara eu sinceramente não sei se isso aqui foi uma espécie de bug porque embora o servidor ele tenha voltado pessoal eu já vi algumas coisas bem estranhas nele aqui em termos até mesmo de ganho de XP lá na torre de temporada então mesmo que vocês já tenham começado a invasão aí estão na primeira mesa alguma coisa assim dá uma pausazinha vai lá na torre de temporada pega o personagem que vocês estão usando joga ela lá no level 10 faz Brutality em todas as lutas vê o acúmulo de pontos que vocês vão ter e aí quando vocês concluírem a primeira vê se vai dar um salto gigantesco no level de vocês também né no level dos personagens no geral porque quando a gente aumenta o level do personagem aumenta de todos né pra gente poder ganhar os pontos e aí cara se realmente funcionar se não for um bug que deu apenas comigo aqui cara tranquilaço demais pra vocês aí que vão jogar o modo invasão entrar aqui já com seus personagens upados até o level 30 e fazer essas fases aqui de buenas entendeu acabei de passar mais uma fase aqui inclusive já temos uma pista aqui ó vai ter videozinho de pista aqui no canal com todas elas tá podem ficar tranquilos aqui no modo invasão bora aqui pra mais uma fase e aí pessoal só pra poder deixá-los aqui bem informados com relação a quando eu cheguei no level 30 tá porque que eu tô falando também que esse negócio tá um pouco esquisito tá meio bugado por assim dizer ó acabei de dar um gancho ali que não matou vocês viram né o que que rola quando eu passei a primeira torre do level 10 igual comentei com vocês e vocês viram aí no vídeo eu evoluí do 1 pro 21 assim num estalo sabe os outros níveis até eu chegar no 30 eles levaram um pouco mais de tempo acredito eu que por eu ter subido rápido demais do primeiro nível até o 20 aí ele deu uma equilibrada no ganho de XP né quando você conclui uma torre ali e aí levou um pouquinho mais de tempo mas pra mim né na minha humilde opinião assim vale a pena dedicar um tempinho aí na torre de temporada vocês chegarem já no level 30 pra daí vocês começarem as mesas do invasão de fato porque aí cara ó vai ser um passeio no parque cada uma das fases aqui a gente dá um gancho só no inimigo acabou a gente já fecha as mesas aqui mais rápido do que seria se a gente estivesse jogando ali no level 1 com os personagens entendeu então basicamente pessoal só queria trazer essa dica aqui pra vocês tá de como aconteceu comigo pra vocês testarem aí também mesmo que vocês já tenham começado invasão estejam na mesa 1 na mesa 2 alguma coisa do gênero vai lá na torre de temporada façam alguns níveis ali conquistem muitos pontos no final delas ali poder ganhar bastante XP e depois deixa aqui embaixo nos comentários se vocês vão evoluir muito rápido o nível de todos os personagens igual aconteceu aqui comigo beleza pessoal eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos esperem por mais dicas aqui no canal do modo invasão vai ter vídeo do Quan Chi no máximo aqui mostrando tudo que o personagem tem vídeo com todos os brutales do personagem e muito muito mais ativem o sininho das notificações pra não perder se inscreve no canal pra poder dar essa força e deixa o seu likezão pra poder fortalecer esse conteúdo aqui também beleza meus amigos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos galera tchau 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 tchau